Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente veio fazer um vídeo para comemorar uma coisa muito especial, o canal da Lelê completou 4 milhões de amigos, pessoal vocês são incríveis, 4 milhões de amigos, gente eu nunca imaginei, nunca imaginei que a gente ia chegar até aqui, nem eu, vocês são demais, muito obrigada, 4 milhões gente, eu estou muito animada, eu também, e para comemorar a gente vai fazer um desafio que vocês estão pedindo muito, muito, muito nos comentários para a gente fazer de novo, porque a gente já fez esse desafio antes aqui no canal, e esse desafio é, colorindo slime com 3 cores de cola, mas espera aí, 3 cores de cola, a gente não está comemorando 4 milhões de amigos, é verdade, por que a gente não faz colorindo com 4 cores de cola, ótima ideia, vai ser muito legal, e se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa, mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão, então vamos esperar? Vamos esperar! E aí, se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E para ficar bem justo, a gente vai fazer... Jockey! Isso significa que eu começo o sorteto? Não, eu começo! Você começa? Mas não é quem ganha que começa? Não! Não? Então me dá, porque você ganhou! Ah, sim! Ups! Eu amo essa borboleta! E ela combina muito com esse desafio, olha só! Ela é toda de glitter e tem quase todas as cores que a gente tem aqui! Então eu vou sortear? Não, calma, calma, calma! Máscara, malha! Espera aí, tira a máscara! Eu ainda estou explicando! Ah! Olha só, a gente tem várias cores de cola glitter aqui! Tem amarelo, rosa, roxo, laranja, azul, dourado, vermelho, preto, verde e prateado! Prontinho! Prontinho! Já pode sortear! E as outras cores? Ué, essas daqui vão ser as cores especiais! A gente não ia fazer colorindo com três cores de cola? Sim! A gente pega três cores daqui! E a quarta, que é especial, vai ser uma cor daqui, hein? Ótima ideia! Olha só, tem roxo transparente, rosa transparente, verde transparente, azul transparente e tem mais três cores aqui que brilham no escuro! Rosa, azul e amarelinho! Então, Lilia, já pode começar a sortear as colas glitter! Vai pegar só uma, hein? Aham! E tem que adivinhar que cor que é! Tá bom! Deixa eu embaralhar! É muito de unicórnio isso daqui, gente! Quer dizer, na verdade hoje não é de unicórnio, né? Na verdade hoje é de borboleta! Pode sortear! Uma só e tem que adivinhar que cor que é! Vou pegar bem a do meio, cadê? Aqui! É bem a do meio! É bem a do meio! Ai! Que cor você acha que é? Rosa? Não! Verde? Não! É amarelo? Não! Azul? Sim! Muito bem! Azul! Azul! É bonito! Esse azul é lindo! E agora? Da licença! Minhas! Eu vou embaralhar! Pode embaralhar! Posso sortear? Não! E agora? Ah! Ainda não! Desculpa! As colas estão me atacando! E agora? Ainda não! Agora? Não! E agora? Não! Já chegou? Não! Pronto! Pronto! Não! Não! Ah! Desculpa! Ai! 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 Eu vou pegar lá debaixo! Ai! 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 Que vida, mãe! Eu acho que é prateada! Não! Roxa? Não! Verde? Não! Rosa? Sim! Sério? Sim! Uh! Peguei rosa! Vou deixar separadinha aqui! Sua vez de novo! Yay! Vamos embaralhar de novo! Pronto? Pronto! Eu tenho mais estratégia! Vou pegar todas as que estão no meio! Ah! Bom saber! Tá! Essa tá no meio! Uhum! Essa? Uhum! Ai, Lele! Vai ficar maluco! É zorada? Não! É verde? Não! É rosa? Não! A rosa já tá comigo! Como é que essa é rosa? É roxa? Não! Vermelha? Não! Prata? Sim! Prata! Prata com azul! Isso tá bonito, hein? Uh! Tá muito bonito! Muito bonito! Muito bem, Lele! E agora? Minha vez de novo! Obrigada! Aê! Posso sujear? Não! E agora? Ainda não! E agora? Ainda não pode? E agora? Eu vou! Essa? Tá bom! Eu acho que é laranja! Não! Eu acho que é verde! Não! Preto? Não! Prateado? Não! Eu já peguei prateado! Ah, é verdade! Dourado? Não! Vermelho? Não! Amarelo? Sim! Uh! Por enquanto vai ficar uma cor meio estranha, eu acho, hein? Acho que vai ficar meio que um barum, né? Uhum! Ai, que medo! Mas tudo bem, talvez fique bonito, talvez fique um laranjinho bonito, bem brilhante! Uhum! Sua vez! Tá, minha vez! Tá! Vai pegar do meio! Não vou acabar! Pode sortear, Lele! Eu tenho certeza que você aprontou lá no meio! Não, eu não aprontei não, Lele! Por que que eu farei isso com você? Você aprontou no meio! Vou pegar aqui! Não é do meio! É do meio! Deve ser uma cor estranha! Não é! É uma cor linda, tá? Não tem cores estranhas! Tá, peguei essa! E que cor que é? É preto! É... Não! É... Amarelo! Não! É borrante? Não! É dourado? Não! É roxo! Não! Tá vermelho? Sim! Vermelho? Ei, vermelho! Vai ficar bem estranho! O que fica vermelho com azul mesmo? Roxa! Que sorte! Minha vez! Que eu vou tirar mais sorte ainda! Será? Já ficou marrom! Não! Não fala isso! Desculpa! Mas é verdade! Mas agora eu vou pegar uma cor bem bonita que vai salvar o dia! Lele! Posso ir? Não! Posso sortear? Não! E agora? Não! Agora já posso? Não! Já é minha vez? Sim! E aí? Aqui! Aqui! Ai! Derrubei alguma coisa! Tá bom! E eu acho que eu peguei preto! Não! Ufa! Eu acho que eu peguei dourado! Sim! Vai ficar laranja! Certeza! Por que que eu sempre pego as cores iguais? Não é igual? Sem graça, hein! Mas tudo bem! Vai ficar muito bonito! E ainda tem... Tantantantant! Uh! As cores especiais! Caralhar! Tem preto no meio! Não tem preto! Ai, ai, ai! É essa! Uh! Bonita! Bonita! Deixa eu ver! Não, não pode ver! Que coisa que é! É roxa? Não! Rosa? Não! Regírio no escuro? Brilha! É a amarelinha? Não! É rosa? Não! Azul! Azul! Que sorte! Brilha no escuro, Lele! Que sorte! Eu também quero tirar a sorte! Tá bom! Lele, eu posso sortear? E agora? 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 Vamos ver! Essa daqui! Eu acho que é roxa! Não! 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 Eu acho que é... Deixa eu sentir a cor! Eu acho que é rosa! Não, é rosa! Laranja? Não! Não tem laranja! Amarelinho? Não! Brilha no escuro? Não! Não? Então é azul! É! Ixi! Vai ficar uma cor maluca isso aqui, hein? Já tá tudo preparado pra gente começar a fazer a nossa slime! E como a Lele começou sorteando, você começa colocando também a sua cola... Azul! Uuuu! Linda! Ai, que cor será que vai ficar, Lê? Eu acho que vai ficar algum tipo de roxo! E vocês, pessoal? Que cor vocês acham que vai ficar? Escreve lá nos comentários que cor vocês acham que a da Lele vai ficar e que cor vocês acham que a minha vai ficar! E no final a gente descobre quem que acertou e quem que não acertou! Eu acho que o seu vai ficar marrom! Eu acho que o seu vai ficar roxo! Eu também! Será que a gente vai acertar? Será que vocês vão acertar? Vamos começar logo, vai? Sim! Uuuu! 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 Dois olhinhos! Dois olhinhos! Dois olhinhos! E... Uma boquinha! Uuuu! Agora é minha vez, né? Aham! E a primeira cor que eu peguei foi o rosa! Olha que lindo esse rosa! Olha que lindo esse rosa! Olha isso! É brilhante! Demais! Parece neon! Um... Prateado! Um olho! Outro olho! Outro olho! Uma borboleta! Minha borboleta é gorducha! Acho que minha borboleta ficou bem esquisita! Não é uma borboleta! Acho que minha borboleta parece um ovo de Páscoa! Agora eu vou colocar o meu vermelho! E aqui você vai desenhar com o seu vermelho! Coração! Uuuu! Um coração! Um nariz de palhaço! Não! Um coração! Ah! Nem que você colocou o vermelho no nariz, eu achei que era um nariz de palhaço! Agora eu tenho que deixar descansar... Ah não! Tentou! Pronto! Deixa descansando aí e depois na próxima rodada você termina de apertar! Tá bom! Agora é a vez do meu dourado! Que é quase igual ver o amarelo! Pode colocar! Eu não sei o que eu desenho com ele! Acho que vou fazer uma borda! Eita! Que ser transparente! Você viu isso? Eu vi! Me enganou! Não! Agora é dourado! Agora é dourado! Mas tava meio separada a cola! Tô fazendo assim um círculo em volta! Uuuu! Até que tá ficando bonito hein! Tô ficando animada agora! Pronto! Tá bom! Deixa ele aqui descansando e vamos para os especiais! Ah! O que você tá fazendo? Um negocinho! Um negocinho de que? Você vai ver! O que é isso? É o negocinho do YouTube! Ah! É o triângulo do YouTube! Muito bem! Agora eu vou fazer uma carinha de feliz! O que? Quatro milhões é muito! São muitos amigos né? Ah! Ficou muito fofo! Agora eu vou fazer em volta! Será que você vai brilhar no escuro quando misturar? Eu acho que vai! Acho que você já pode deixar ele descansando! E se meu também ficar roxo? Porque rosa com azul talvez fique roxo! roxo! Mas tem bastante amarelo né? Talvez! Talvez fique roxarelo! Roxo com amarelo! Roxarelo nunca viu? Não! Meu slime vai ser roxarelo! Lá vou eu fazer o meu slime roxarelo! Olha olha! Fica roxo viu? Fica roxo! Viu? Vai ser roxarelo! Eu disse! Mas com o amarelo fica verde! Fica verde! Fica verde! Olha! Que lindo! Tá muito bonito isso! Coloca no rosa! Coloca no rosa! Vou colocar no dourado também! Olha! Meu slime vai ser roxarelo! Roxo verde! É verdade! Não é mais roxarelo! Agora é roxo verde! Eu não vou misturar o meu não! Mas tem que! Eu tô tão bonita! Eu sei! Mas tem que né? Mas ele é roxarelo verde! Você começa misturando o seu! Tá bom! Depois eu misturo o meu! Tá bom! Vai misturar sim! Mas é tão bonito! Tão bonito! Agora senhoras e senhores e pessoal! É um grande momento! Momento de misturar! Será que a gente acertou a cor? Eu acho que vai ficar um roxo com prateado! Olha que bonito! Uau! Acho que o seu vai ficar marrom! Já pensou? Marrom? Ia ficar tão estranho! Já pensou se o seu vai ficar marrom? Ele tá ficando prateado! Olha que bonito! Ele tá ficando um prateado levemente roxo! Acho que é a cor de slime mais linda que eu já vi Lê! Eu também! Ficou legal! Já pode fazer o slime e a gente encerra o vídeo né? Não! Você tem que misturar o seu! Ah! Tem mesmo? Sim! Mas ele tá tão bonito! Mas precisa! Então eu vou misturar bem devagarzinho! Primeiro só o meio! Olha que bonito hein! Tá bonito? Tá bonito? Tá bonito! Tá muito bonito! Agora os cantinhos! Eu acho que o meu vai ficar dourado e o seu vai ficar prateado! Uh! Parece slime de ouro! Eu tenho um slime de ouro! Eu tenho um slime de prata! E aí a gente deu muita sorte! Parece muito um slime de cristal! Tá lindo né? O meu é um slime de cristal! É um meio de ouro! Só tem um problema! Não é um slime porque a gente ainda não colocou ativador! Ah! Verdade! Então vamos colocar? Vamos! Uau! Ixi! Ainda não tá dando conta de slime não! É só uma bela gororoba! Eu também! Hum! 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 Olha! Uh! 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 Olha! Ah! Você viu isso? Eu vi! Eu tô grudada pra sempre no pote! Uh! Uh! Olha! Consegui! 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 Conseguiu? Uhum! Que bom! Toin! 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 Pessoal! Olha só como ficou o meu! Ficou prateado! E eu acho que parece cristal! Por isso que eu dei o nome de Crystal! Que é cristal em inglês! E ele ficou muito macio! E muito bom de esticar! Uau! Ficou lindo, Lê! Uh! Eu adorei! Gostei! Gostei! Eu também! Uau! Deu certo, pessoal! Tá brilhando! Deu muito certo! Tá muito bonito! Olha a minha mão! Legal! E pessoal, o meu ficou dourado! Muito bonito! Uau! Eu adorei! Ele ficou super macio também! Ó! Esticando muito! Ah! Não sei fazer igual, Lê Lê! Tem que estar de novo! Ó! Você pega assim! Pega assim! E puxa pra cima! E daí abre! E abre! Uau! Eu consegui! E o nome do meu é Golden! Que é dourado em inglês! Sou tão criativa, né? Sim! Lê Lê, eu gostei muito do seu! Eu gostei muito do meu! Mas quem vai decidir quem ganhou esse desafio vai ser o pessoal! Então agora vocês vão decidir quem ganhou esse desafio! Eu ou a Lê Lê! Escrevam lá nos comentários! Ou então vocês podem escrever lá na foto do Instagram, né Lê Lê? Verdade! Eu vou deixar o Instagram da Lê Lê aqui na tela! E vai ter a foto lá dos Slimes pra vocês escolherem, hein? Bom pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Uhuuu! 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 Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela! Tchau! Tchau! Tchau!